MÚSICA E vamos que vamos galerinha, Roosevelt Potter aqui na área de novo, salve salve, no jogo Dark Souls 3. É isso aí galerinha, com ele, General Sisa, aí do Planeta dos Macacos, hein galera? Esse belo personagem aí que eu fiz em homenagem, esse top filme sucesso aí, Planeta dos Macacos. Bom, vamos que vamos, vamos partir aqui pro segundo, para o segundo boss do jogo. É isso aí, já chegamos no segundo boss. Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueço daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho e chamar os amigos para verem e se inscreverem. Eu agradeço galera, é isso aí. Bom, vamos lá então, vamos partir pro boss. Vamos ver o que vai dar. Vamos encarar o monstrão. Pegar esses bichos aqui primeiro. Beleza. Pegar essezinho aqui. Sim. E esse também? Sim. Pronto galerinha, chegamos na polo tiola do boss. E vambora, vamo lá. Partiu pra ver o que vai dar. Vamo lá. Florzinha verde. Vou tirar isso aqui, isso aqui também. E vambora. E vambora. É isso aí galera, começou o vorte do Vale Boreal, é o nosso boss. Vambora. Opa. Acertou, é. Eita nóis. Como é bicho? Tá correndo. Eita brabo, hein? Bicho tá brabo mesmo. Então vem, brabão. Eita brabão. Opa. Ficou brabo o bicho, galera. Quase que a gente foi passar boia. Eita, ele tá muito brabo. Ele não para de atacar. Ele não para de atacar. O bicho é brabo. Nossa, ele é muito brabo. Vai, touro. É brabo, galera. É brabo ou não é o bicho? Mas foi brabo demais. Olha que brabeza toda essa, galerinha. Mas foi vitória dele. General Cisa. Mas foi vitória do General Cisa. Mesmo com essa bravura toda do boss. Não teve para ele. Então é isso aí, galerinha. Vamos partir para o terceiro boss. A gente volta com o vídeo lá. Obrigado e fui!